Música A tam jeszcze są kurde drugie Ile będzie w Rosji gołębi? Setkę? Setka, setka będzie w niebie Z tych gołębi Ja tylko w niebie wrzegają Ładnie chodzą Na razie, normalnie w dachu? Na razie A tylko w górę, to jeszcze pójdę do góry Ładna pogoda dzisiaj nawet Ładna ogry W pobój rzucałem stare w Jaj Se eu ver com o bolo, não vai ficar muito bem, como um pequeno, se você não vai ficar no chão. Não vou ficar no chão. Se eu não vou ficar no chão, é o mesmo que eu vou ficar no chão. Não, não vou ficar. Eu não vou ficar. Eu vou ficar com o dinheiro, como ele é. É isso mesmo. É algo que está. É algo que está. Eu acho que se... Agora eu tenho cuidado. Então, quando você vai pegar o chão, eu vou pegar um pouco. Pode ser. Não, não. Não, o que é que é que é? A gente só está lá apenas. A gente não está aqui, mas eu não tenho a automática. Mas quando eu estou, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui. A gente está aqui. Você está aqui na casa? Na sede, na sede, na sede, na sede, na sede, na sede... O que é malo? A Buda está em torno? Estou em torno? Não, hoje eu estou em torno. Porque quando está em torno, ele não vai precisar. Estou em torno. 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 Está bem. Em torno. Estou em torno. Então, eu voltei para um senhor. Entendi. Qual é, por 3,00 reais? Mas eu tenho um corrente. Estou em torno. Estou em torno. Estou em torno. Estou em torno em torno. São em torno e depois muito certo. Eu acho que a gente tem que ficaria com apenas 15 minutos. Ele também está se amando, não é? O que você está fazendo? Sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá